Olha aí, invadiram aqui o Napa e o Amarelo aí, ó. Ah, eu tinha ligado o fone errado. Tamo junto aí, viu? Amarelo e Napa. Aqui acabou, porra. Mas não dá nem pra, porra, não dá nem pra mexer no volume, olhar pra tela, já acabou, velho. Não dá, não é? Caramba, eu falei, porra, deixa eu mexer aqui e arrumar o volume e ver o que vai acontecer. E aí já foi, ó. Ó, 40 segundos começou a trocação, 40 segundos. Trinta e quatro, acabou. Seis segundos de trocação, dez homens num bombe. Caralho. Esse jogo também, né? Passando como vocês viram na Gaules TV. Quem curte uma narração aí do Napa e o Amarelo. Posso mais, né? Eu fiz isso aí. Ah, ó. Volto a lembrar os senhores. Hoje de manhã. Não foi tão de manhã, mas hoje de manhã. Você já tomou um pau. Porque a Pen tomou. Mano, a Pen, no primeiro mapa, tomou... Cara, foi... Não sei se foi pior que esse mapa que a gente rolou aí da 0-0, tá ligado? Mas a gente tomou 16x5. 16x5. Aqui o primeiro mapa foi 16x3. Não foi um... Foi um, né? Um pau. 16x5. O segundo mapa, nós tínhamos muito atrás. Tínhamos 7x1. 7x1 pros caras. Depois a gente tava 9x2. Isso deixou com que a gente se abalasse? Não. Isso fez com que a gente perdesse? Muito menos. Isso fez com que não tivéssemos alegria no final da partida? Nunca. Então... Quando a gente estiver tomando de 7x1 esse mapa aqui... Pode comemorar, velho. Que aí a gente vai virar. Caramba, o... A bexiga tá amarrada numa corda, né? É, ó. Ó. Pô, já fico feliz que a gente não comprou esse segundo round. Quer dizer, a gente comprou o segundo round, né? Já foi, já tá no terceiro round. Tô bugado. Três a zero. Três a zero. O Harlem é forte. Não, então. Uma vaga pro Brasil já tá garantida, né? É, ó. Independente do que acontecer, a gente segue vivo no campeonato. Breezy Party 2023 é aqui. A gente tem amanhã, Sprout Imperial, por volta das 9 horas. No domingão, 9 horas, a gente tem PEN contra o perdedor desse jogo aqui. E se a Sprout perder da Imperial, a gente teria a partida de Imperial também no domingo, né? Então, até o momento, sábado a gente tem jogo de brasileiro. Domingo tem jogo de brasileiro. Segunda tem jogo de brasileiro, porque já tem pelo menos um brasileiro nas quartas de... O Brasil vai ganhar esse campeonato, velho. Eu senti uma parada, velho. Cara, é a cara do Brasil ganhar um puta campeonato da hora. 333 mil dólares de premiação. Só que o nome é meme e vai todo mundo ficar sacaneando. Porra, campeão da Breezy Party. É a nossa cara. Acabei de ter essa visão. Depois vocês me cobram, velho. É a nossa cara, velho. Beleza, Cold. O que tá ótimo, né? Se a gente ganhar esse campeonato aqui, tá ótimo, diga de passagem. O Major Moral. Cold. Como esse pessoal tá atirando, viu, velho? Como esse pessoal tá atirando forte. Forte. Fortíssimo. 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 pequena e remota possibilidade de não acontecer aquilo que eu falei e a gente só tomar o dois a zero seco tá ligado velho eu acho que olhando aqui agora eu acho que esse pai existe também essa pequenina a possibilidade esse time do into the breach é bom velho é dentro do brecha a tradução literal into the breach é algo assim ó consegui uma killzinha do mal pra cima do halen eles já tinham pego uma killzinha aí também tomas já pega a segunda aqui ó e a gente tá tirando é plano e e valeu 5 a 0 5 a 0 o 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 Vamos ter a calma, velho. Roundzinho, bom pra gente começar a entrar nesse MD3 aí, que a gente ainda não entrou. Ainda vem a flecha, né? Toma, marreco, cortado. Porra. 3x4, tamo indo... Ou ele vai pegar, ou ele não vai pegar. Nossa. Caramba, tá... Bola de fogo neles. No lugar da Molotov. Era uma Molotov aquilo? É, então. Eu tava pensando, tá ligado? Quando tudo tava acontecendo, eu falei, caralho, tacamos uma bola de fogo nos caras. Mas eu fiquei pensando depois, e se tivesse sido só uma Molotov nesse lugar aí, velho? O Halle não ia ter conseguido matar os dois, né? Cara, é duro, velho. É duro. Toma. O... 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 É por isso que eu falo, às vezes tem tantas coisas rolando, velho. Quando... Ah, é muito difícil, velho. 7x0. Não, pô. Aqui, aqui, é tranquilidade. Tem torcedor da 0x0 aí? Suspeito que sim. Bastante. A 0x0 vai voltar nesse jogo? Provável. Pode ser que não volte? Também provável. Se a 0x0 perder, enfrenta a PEN. É jogo doméstico. Eu acredito que tanto a PEN quanto a 0x0 é diferente, tá ligado? Ah, mas a PEN tá no Major, a 0x0 não tá. Ah, é aquilo, velho. É aquilo. Com o fronte doméstico, as coisas tendem a se equilibrar, né? Mas aqui, uma apresentação bem apagada, tá ligado? A Into Debrite tem o seu mérito, né? Tem o seu mérito. Mas eu acho que a 0x0 também tem a sua culpa aqui, velho. Hoje as coisas não tão dando certo, velho. Não tá encaixado, velho. Cadê a 0x0 que é melhor que a Cloud9? Pô, aí você chamou legal, hein? Cara, vamos mentalizar. Vamos fazer as contas de novo? Coldzera, este homem aí, o homem gélido, o homem gelado, o abominável, o homem das neves, Coldzera. Muito mal que Hobbit. Lato e do mal, eu não preciso dizer. Axile e Nafane não troca no emmap, no... Pô, nada, velho. No mapa de KZ, nada, nada. Next? Cara, todo mundo fala. Será que é gênio? O Buster, todo mundo já sabe que não é. E NQZ e Shiro? Não dá pra saber quem é quem, velho. Então, vambora, ó. É agora. Agora. Beleza. Aí. Era isso que tava faltando, porra. Era só isso que tava faltando. 7x1. Cara, foi neste momento, foi neste momento que tudo aconteceu. Não foi? Foi neste momento. Eu falei, 7x1, lá vem os alemão de novo. Tá ligado, velho? Lá vem os alemão de novo, rapaziada. Lá vem os alemão de novo. Lá vem os alemão de novo. Tômas. Tômas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caramba, não teve jogo, hein, velho. Caramba. Tchau, tchau. Tchau, cara. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Ó, virou... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 00Nation 2 2 milagres seguidos Mas às vezes acontece Às vezes estamos vivendo Um tempo, vamos ver Rala hein, só de lado né Só de lado, de frente nunca De lado de costas É um jogador inteligente É aquilo que eu falo pra vocês Por que pegar de frente Quem você pode pegar de costas Por que pegar de frente Quem você pode pegar de lado E aí quando você vê O cara tá 17 para a 6 O cara tá 17 para a 6 Não pegou uma kill de frente Tá errado? Não tá, não tá Mas por que que não é nóis, tá ligado velho O único erro dele Nesse momento É não ser brasileiro Ó lá, ó lá Ó lá Caramba velho Ó lá Ó lá, ó lá De frente não troca De frente não troca De frente não troca Vai guardar aqui 3x1 11 Bom, o 11 dos carnes já fizeram Agora só falta nós fazer os dois O pistol e o primeiro armado Não perder o eco depois do, né Do primeiro armado Ganhar o segundo armado E aí nós vai tá aí ainda mais uns Aí vai faltar uns 5 pontos Pra gente empatar Counter-terroristas win Dizendo o eco Dizendo o eco E aí Dizendo o eco Dizendo o eco Dizendo o eco Crucial já caiu mal sem mira que isso caramba as coisas para o garotinho também não estão boas nossa velho enquanto isso na selessa do BT Felipe Moreno está 6 barra 17 9 de CT para a selessa do BT 12 de TR para Redcams Nuke o mapa é Nuke melhor de um valendo vaga aí na Brasil Premier League lá na Tiger Arena também né planistas aí do Brasil e do mundo último mapa Sharks Young Sharks 6 ou plano 2 último mapa é Mirage Sharks de CT plano de TR então um giro né um giro rapidamente é um pequeno giro caramba onde os cara tira pega onde os cara tira pega onde os cara tira pega TNBA hoje tem mas não aqui o plano tá passando em mch underline é GG a live do Tigrão tá acabando esse jogo eu vou dar alegria ao Brasil eu vou abrir caixas é aquela caixa nova até vinha a m4 nova haja viajar tá ligado haja o que a já hoje ou nós tira m4 ou gay bem fale nós velho beleza do mal beleza não tá fácil velho não tá faz 13 a 2 cara eu não vou nem perguntar se a 00 é isso mesmo porque não é tá ligado agora vocês aí que são pô tá eu tava vendo me chamou muita atenção essa mensagem eu tava esperando né tá assistindo jogo de Apex e o Jay e o cara estava no segundo mapa vai para a prorrogação não vai para a prorrogação o cara virou e falou assim no chat eu quero terceiro mapa eu quero três mapas aqui e eu quero três mapas no jogo da 00 porque eu sou maluco por CS eu pensei caramba o cara tá querendo terceiro mapa de Apex e o Jay velho você que é maluco por CS maluco muito Debrite é isso daí beleza beleza fala do Coldzera aí fala do Coldzera aí ó porra fala do Coldzera aí aqui voltamos não mas vocês tem que chegar a um a um a um a um acordo velho Oi a gente tá vivendo tempos sombrios é uma área estranha não sei o que tá acontecendo hoje eu vi brasileiro passando pano para alemão porque o alemão perdeu para o Brasil e eu pensei caramba às vezes de vez em nunca beleza acabou a bola dele de vez em nunca uma vez é uma vez a cada ano bissexto eu passo um pano para um time brasileiro e aí eu sou crucificado hoje eu vi gente passar pano para alemão para derrota alemã e cinto Debrite tava jogando contra a pen e quando a pen tava ganhando e eu falando caramba olha a pen ganhando olha a pen ganhando porra que beleza olha a pen ganhando de um time que classificou pela eu pela Europa Legends vocês escreviam eles só pegaram time fraco eles são horrorosos eles são horripilantes então quando é quando o Brasil tava ganhando do into Debrite era porque os cara era ruim e agora que o Brasil tá perdendo pinto Debrite os caras são bons beleza olha aí ó coldzeira a gente vai ganhar esse mapa a gente vai virar esse mapa coldzeira vai terminar positivo quem sabe de CS sabe do que eu tô falando aqui a gente já tá mandando no jogo ó E aí e não aqui né especificamente nesse segundo no geral se vocês não né que beleza coldzeira que beleza tá 13 a 4 placa normal e ó os caras não estão respeitando muito não velho estão forçando o round atrás de round e aí taca Mac 10 e aí tá cagalhar vamos fazer explosão B e olha como ele antes ah ele merecia ele merecia ter pegou as kills velho você viu que que ele fez ele ficou numa posição ele sabia jogada e ele ficou numa posição que a flecha estoura atrás dele velho Ah merecia velho é duro velho é duro mas tá ótimo antecipou a flash olha lá ó bonito né ué tá bom 13 a 5 eco deles eco deles é cozinha não ó os caras tão forçando de novo hein é mas é um é um AK herói né os cara só ter calma só ter calma aqui só ter calma aqui só ter calma lembrando hein vi que tá fixado aí no chat lembrando as roupas aí né aquela primeira coleção ainda tem alguns tamanhos disponíveis quem não garantiu aí quiser garantir tá na reta final aí velho pessoal tava perguntando ó link tá no chat pessoal tava perguntando se vai voltar o tamanho do moletom tal não vai beleza do mal que beleza do mal que beleza hein que beleza é isso um Jovem do mal. Que isso, hein? Não é o leão de eco, leão de eco. Nunca é o suficiente, velho. Se perde o eco, é ruim. Se mata o cinco no eco, só mata no eco. Não é o leão de eco. Não é o leão de eco. Nossa, mal na cabeça, vagabundo. Ai, merecia. 4x4, 30 segundos. O cara tá voltando. Tão fingindo que vão, mas voltam aí. NQZ. Aí, vamos aguardar. Cara, 13x7, rapaziada. 13x7. 13x7. Counter-terrorists win. F-Celessa? Eu sei que a 00 embrasou. A 00 embrasou. A 00 embrasou. Nossa, lá já tá 15x10, né? Red Candy's 15. Celessa do Garotinho TV 10. Nossa, GG ou OT? Não, só falta o dobro. Falta o dobro. Não pra gente ganhar, né? Pra gente virar. Vambora, velho. Acredita. Vambora. Os caras tem a W, né? Quem guardou, guardou, veio de arma. Quem não guardou, comprou um negocinho. É perigoso. Round perigosíssimo aí do time da Ento de Breche. E esse M4, né? Esse M4 lá é bonita, né? Tem várias skins que estão meio não vai, não vai, vai, não vai. Vai, vai, não vai, mas que eu acho bonito esse M4 aí. Várias skins que acabam não aparecendo tanto. M4 cooperates. M4 patreon. M4 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 M1 Cara, trocação 30 segundos Vai, vamos tacar as coisas aí, tem que tacar as coisas Tem o que pra tacar? Tem nada, é bala 2 HE, 2 flash Muita bala 20 segundos Já vimos, os caras estão tudo aí Beleza Beleza E deu bom 4x2, 4x2, sem tempo Os caras estão sem tempo Aí, tiveram que sair surfando Legal Au Au, velho E aí E aí E aí E aí Ó, os caras não tá fullzaço, né? Tem Galhar, tem Mac-10. O Bolt tá ligeiro ali. A Celesta foi embora? Ai. É, então, é CM4, tô ligado. NQZ, é da Trem, eu tenho uma dela. Beleza, Lato. Tá acontecendo aqui, hein, rapaziada. Tá acontecendo aqui. Ah. É só o Bolt e a E3A9. Tá acontecendo aqui, velho. Não tá, não? Tá acontecendo aqui, velho. Vambora, velho. Cara, eles parecem sempre que tão, né? De, tipo, Galharaká, Mac-10 e alguma coisa. Uma Tech-9. Os caras estão, eles estão literalmente a uns sete rounds jogando assim, né? Beleza. Beleza. Olha o Bolt dizer aí. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando. O jogo começou a ficar diferente aqui, já tem gente que se ajeitou pra ver, velho. Tem gente aí que se ajeitou pra ver. Falou, pera lá. Calma aí. Calma lá. Calma aí. Calma aí. Calma lá. Calma lá. Bom, terceiro mapinha. Eu tô pelo terceiro mapinha, velho. Terceiro mapinha? Por que não, né? Por que não, né? Calma aí. Um minuto. Ó, avançamos. Será que é nossa vez de pegar os caras de costas? É, é, é. Uma bala. Ai, lato. Ai. Opa. Ai, bombear deles. O cara girou pro fundo. Opa. Calma. Isso. Uh, ele viu o cano. Ai, ai. Lido, lido. Que bonito. Que bonito. Vamos. Que bonito. Tô falando, rapaziada. Tô falando, velho. É devagarzinho, velho. Devagarzinho. Eu falei pra vocês, velho. Riram em 2018. Cargalharam em 2019. Eram mais risada ainda em 2020. 2021 e 2022. Eu não preciso nem falar. 2023. Ainda tão rindo. Mas já diminuiu. E vai diminuir cada vez mais, velho. O projeto é ali 2026, velho. Quem riu, riu. Quem não riu, não ri mais. Aí. Aproveita. Aproveita. 1 minuto e 20. Nossa, pulinho roubado, pulinho roubado, pulinho roubado, pulinho roubado, pulinho roubado. Cara, esse pulinho roubado não tá legal lá, tô. Pô, é um pulinho roubado que aparece literalmente dois terços do seu corpo, cara. Toma! Fala do Next aí, ó. Fala dele. Beleza. Beleza. Muito rápido demais, o tiro não saiu. Toma. Tão na roda. Então, esse aqui não precisa roda. Roda. Bomb A é deles, C4 plantada, flecha aleluia. Beleza. Ué, ué. E aí, crucial. 13 a 12. O Brasil, o Brasil é bom demais, velho. O Brasil é bom demais. O que é? O que estamos vivendo aqui, hein, senhores? O que estamos vivendo aqui, velho? Olha. Ai. Cara, tá 13 a 12. Dá pra um HS aí, pra ficar menino. 16 de HP. Já venham do mal. Cara, eles estão todo round. Tem pelo menos um deles, né? Que nunca tá com arma direito, velho. Pelo menos um deles. O mal já consegue aí, né? A kill. O Thomas... Tá com pouca vida. É rallying crucial tão mortos. Caramba, isso daqui tá bacana. O que é isso aí? Beleza. Beleza. Ó, o Thomas ainda tá vivo. Do 16 de HP, a maior cota ainda tá vivo. A gente vem pro empate, velho. A gente vem pro empate. Não precisa pedir desculpa, viu? Todo mundo que tava zoando, que tava lastrando. Que quando tá 7x1, eu falei, pode comemorar. Fica tranquilo. Eu sei... Quem conhece de CS sabe que a gente tá mandando no jogo. Não precisa pedir desculpa não, viu, velho? Pode ficar bem tranquilo aí, rapaziada. Relaxa. Não leva pro coração não, viu? Não, nem precisa. Nem precisa. Antes mesmo de você pedir, fazer o pedido de desculpa, eu já aceito, tá ligado, velho? Ninguém é burro porque quer, tá ligado? Ninguém, o senhor é leigo só porque é leigo, não tem? Às vezes, eu não posso te crucificar por não conseguir ver aquilo que apenas os gênios enxergam, não é isso? Tipo a parada da dança, velho. Se você não escuta a dança da imperial, eu não tenho o que fazer. Eu tô dançando, não é? Quem mais tá dançando? Não. Cara, corre um risco que é remoto. Mas é o risco de agora que você acha que a gente vai ganhar, é agora que a gente vai perder. Eu falei sobre isso no jogo da PEN. E eu tô falando aqui também. Esse é o momento crítico, o momento em que você achou que nós vai ganhar. Segura o cinto que agora... Agora é a hora, velho. Se vai dar merda é agora, é nesse round. É, tá faltando uma coisa, né? Eu falei, a Zero Zero vai virar esse mapa e o Coldzera vai terminar positiva. Já prepara o clipe disso, viu? Já prepara o clipe aí. Opa! Ó, ó, ó o homem gelado, ó. Relaxa! Ó, 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 ó lá, ó, agora, ó, 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 ó como ele vem, ó como ele vem, ó, como ele vem. Ó, 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 ó. Vai tomar de costas, não. Nossa, ele tem que pegar C4 ainda. Nossa, mas é o crucial, ele adora jogar contra brasileiro. Vai plantar direto, safado, olá. Não, não, não. isso. Perdeu a única chance de plantar essa bomba. Não planta mais. Ué. Ué. Tá em choque, cara. Tá em choque. Caramba, velho. 14 a 13. Olha. Mano, a gente virou o jogo. A gente virou o jogo. Vai ficar tranquilo. Não precisa se sentir mal. Não precisa se sentir, tá ligado, velho? Nada. Fica tranquilo. Relaxa. Nossa, o cara não tá nem passando a molotação. Nossa senhora. Sentou na HE, né, Hallen? Mano, mas é impressionante. Esse time ele... É. Eu não sei se ele vai ganhar. Eu não sei se ele vai perder. Mas o pior controle financeiro que eu já vi em muito tempo, tá ligado, velho? Que controle financeiro péssimo desse time dentro de brilhante. Parece que eles jogaram meia compra o Ralph inteiro, tá ligado? 15 a 13. Parece que os caras jogaram com 3 AK, 2 AK, galhar e 2 pistolas, 3 galhar, 1 AK, pistola. O Ralph inteiro. O Ralph inteiro. Caramba! Eu nunca tinha visto isso, velho. Eu nunca tinha visto. E aí você vê. Não importa se você tá no Major, não importa se o país que você vê ensina educação financeira. Não importa de onde você é. Se você fizer essa cagada aí com o seu dinheiro no jogo, o CS vai te punir, velho. O CS vai te punir. 15 a 13 GG ou OT. Ai, velho. Aqui é que nós perde. É agora que nós perde. É agora. Eu sabia que eu tinha avisado. Mas nós temos dinheiro para o próximo round, né? É. Nossa! Tranquilo, tranquilo. Cara, o jogo tava 13 a 2? 13 a 3? 12 a 3? Tava 12 a 3. 13 a 2. 13 a 2, né? 13 a 2, né? 13 a 2 virou pra 15 a 13, velho. Pô, nada mal, tá ligado, velho? Eu vou falar. Eu vou falar. Você vai me particularizar. Aqui é free 0-0 total, velho. Se a 0-0 tomar a virada, tá ligado, velho? Tomou a virada. Tomou a virada. Perdeu na prorrogação? Com certeza. Eu tô tranquilo, velho. Eu vou passar esse plano. Eu vou passar esse plano. cara. Mas podia, né? Ganhar agora, né? Podia também. Isso daí, a gente continua na torcida. Eu tô por esse terceiro mapinha aí, viu? Eu tô por esse terceiro mapinha, velho. Vamos. GG ou OT, rapaziada? Último, último round do tempo regulamentar. É agora ou nunca. Já tinha caído o crucial. Beleza, coltzeira. Beleza, coltzeira. 2x2. 2x2. Eles acham que não tem ninguém na B. Eles acham que não tem ninguém na B. Só se esconde. Só se esconde. Não tá cagando. Não, não, não. Você viu? Tu é pra tacar. Porra. Porra, Jorginho. 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 15x15. Valeu, 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 velho. Valeu, 15x15. Cara, jogaço até o momento, velho. Jogaço. 15x15, velho. Caramba. Ali é difícil. É porque tem situações que, ó, pode ver ali, né? A vida da rapaziada. Essa HE, porra, velho, mesmo que ela pega no pé, ela não mata ainda, tá ligado? Então, você meio que entrega a sua posição por uma utilitária que não vai matar o cara. e eu não sei o quanto isso vale a pena, entendeu, velho? Mais um, não é? Vai ser no coração. Vai ser no coração. É que o plano, caramba. Sharks de Gafolo, Togs, DRG, RDN, Tchai, 15 de Terra na Miragem, o plano de showtime. Nove. Caramba, velho. Aqui, chegamos, prorrogação. Pro-ro-ga-ção. 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 Já foi o Colt. Ai, que hora dele? Que hora dele? Nem Lady Gowles, né? Nem Lady Gowles, velho. O gigante acordou. Ai! Nossa! Ai! Ai! Na roda ainda. Na roda. Valeu. Dezesseis aquince. Vai ser na calma. Acertou, mas não matou. Acertou, mas não matou também. Ai, sentou na granada. Não sentou na granada. 12 de HP ao NQZ. E 19 crucial, 15 de HP ao Volt. 1 minuto e 10, trigésimo segundo round aí. 16 a 15 velho. Espero aí que sejam 16 a 16. Beleza, Lato. É, se não fizer esses dois a gente encher... Cara, vamos ter um pouco mais de fé, velho. Um pouco mais de fé. Beleza, NQZ. Ai, crucial. Pouca vida. Tinha tomado aquele tiro no pé. Já vai ganhando espaço. Já pega de lado. Garante a kill. E aí, 17 a 15. Os caras acordaram, velho. Os caras acordaram, rapaziada. Caramba. Os caras acordaram. Caramba. 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 Não precisa pedir, desculpa. cara, mas eu falei que a gente ia virar eu não falei que a gente ia ganhar, cara ou não ou eu tô maluco eu falei, a gente vai virar essa partida só isso já viramos eles já viraram de volta, mas a gente chegou a virar, por um momento que foi dois rounds eu estive certo mas a gente vai voltar tentar trazer esse round peraí fala garotinho e aí Gal, aqui é F não ah velho pô, devia ter chegado antes pra empurrar pô, se você tivesse chego antes, talvez você já tinha ido embora também, garotinho mas a gente não tá com aquela velha mania qual? a velha mania de ganhar o segundo mapa no OT e ganhar o terceiro é essa mania aí mesmo e aqui é 18x15 garotinho, esse jogo tava 12x3 pros caras e eu falando, relaxa nós vai virar nós vai virar nós vai virar 12x3 garotinho 12x3 13x2 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 pros caras garotinho 13x2 caramba e quando nós virou 15x13 e quando nós virou 15x13 eu falei aqui acabou porque agora nós acha que vai ganhar e é agora que nós perde caramba eu também achei que ia virar lá no meu lá não deu certo é, então eu tava acompanhando aqui velho ai, velho vambora, velho GG o OT, rapaziada 18x1500 eu só queria o terceiro mapa velho eu nem tava tipo porra difícil, né pra acreditar ainda faltava um pouquinho pra acreditar que dava pra ganhar os dois mapas mas eu só queria esse terceiro mapa é, olha aí pegou a informação é que esse crucial sempre aparece não tem jeito velho algum time ele aparece ele é uma máquina velho tem que ganhar os três só em seguida aqui 49 segundos o jogo tá difícil acabou o jogo do plano também deve ter acabado vou me berrizar aqui ainda ai, o Halen nossa só mata de lado o DT que? ah nossa Halen olha lá só de lado só de lado ah valeu opa opa traz essa pra nós NQZ traz essa pra nós ensina a molecada ai ó ó ó ó pei cê nem viu esse tiro cê nem viu ó ó põe na roda põe na roda ai ah não véi é inacreditável mano é inacreditável a gente tava perdendo de 13 a 2 Tigrão 13 a 2 eu falei calma Brasil nós vai virar nós vira 15 a 13 e ai nós perde eu tô ligado né eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado